E já estão no presídio dois presos, dois homens presos ontem em Divinópolis. Eles são suspeitos de roubar uma caminhonete em Ribeirão do Sermo, município de Cláudio. De acordo com a polícia, a motorista do veículo foi abordada por dois homens armados quando seguia para uma igreja. E horas depois a FEMA encontrou a caminhonete no bairro Porto Velho. Foram presos aí o Diogo Nonato de Souza, de 31 anos, e o Pedro Henrique Ferreira de 18. Os dois foram reconhecidos pela vítima, inclusive na casa de um deles foram encontrados quatro cartuchos 9mm. Eles foram levados para o presídio de Oliveira. Mais um belo trabalho. Olha só que bagunça, né? Os caras roubaram a caminhonete em Cláudio, foram presos aqui em Divinópolis e serão levados para Oliveira. Aí, figurinha. Ah, meu Deus do céu, eu mereço!